E aí rapaziada ligado no canal, o Curso Telenha Gamer aqui quem fala é... ou melhor, desculpa, rapaziada, eu mudei o nome do canal né manos Pessoal ligado no canal MB Player, aqui quem fala é o Curso Telenha e seja muito bem vindo ao canal, se você for novo por aqui já se inscreva aí manos E deixa o like aí nesse vídeo que ajuda muito o desenvolvimento do canal aí rapaziada, o engajamento do vídeo, deixa nos comentários se essa bagaça aqui te ajudou Mas é o seguinte manos, o que eu vou mostrar pra vocês aqui ó, o que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte rapaziada, olha isso aqui manos Olha como tá esses ícones aqui tá ligado, já tá na exibição aqui o máximo aqui né, o máximo não, mas já tá bem grande aqui os ícones aqui ó Deixa eu botar aqui ó, botar extra grande ó, e essa bagaça aqui tá assim manos Então se vocês se depararam com esse problema aí, eu vou ensinar a resolver agora nesse vídeo E se esse vídeo aqui te ajudou a resolver esse problema mano, deixa o like aí nesse vídeo, deixa o like aí Que eu vou mostrar pra vocês agora nesse exato momento como, o que que vocês vão fazer Aqui no Windows 10, pode ser, eu acho que no Windows 11 também é da mesma forma Vocês vão aqui ó, exibir configurações avançadas só, digitei ali EX né mano, daí já apareceu aqui a opção Daí vai vir aqui em desempenho nessa partezinha, o vídeo de hoje é bem curtinho Então rapaziada, deixa o like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito E ative o sininho aí pra receber todas as nossas notificações Inclusive gostaria já de deixar avisado aí manos, que logo logo vai chegar o kit Xeon aí no canal Então se você quer ver a minha X580 em ação com o kit Xeon que eu adquiri aí no AliExpress Vocês já ativou o sininho aí pra receber a notificação, beleza Vocês vão vir aqui em configurações e vão aqui, vamos ver Aqui ó, mostrar miniatura em vez de ícone Só clicar aqui, beleza, e aplicar E dar um ok E tá aí manos, tá aí, já tá exibindo a miniatura aqui Então agora eu já sei que esse aqui é um vídeo e esse aqui é um áudio, beleza Então esse foi o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado aí Foi bem rapidinho aí né manos Se inscreva no canal aí se ainda não for inscrito Compartilha o conteúdo aí com os seus amigos que estão com esse problema aí Vocês podem ver aqui que a miniatura aqui já tá mostrando E é basicamente isso, é basicamente isso Então valeu, falou, até a próxima, fiquem com Deus